Vamos ver a próxima dúvida que a gente tem aqui. Ah, uma dúvida muito importante que a gente prometeu no começo da live e ainda não respondemos. Carlos, quanto que a eleição afeta a cripto? Boa, boa. O Léo falou que eleição... Os 44 anos, né? Eleição hoje em cripto é mais importante do que o Halving. Você falou, eu concordo. Concorda mesmo? Isso se explica. Isso se explica. Concordo porque eu acho que o Halving, ele... Assim, comprovadamente o Halving não tem mais o impacto de oferta por conta dos mineradores que estão despejando Bitcoin no mercado. E o Bitcoin também comprovadamente tem um comportamento de preço que vai cada vez mais ficando comparável com o comportamento de equity de risco no mercado financeiro tradicional. Então, tudo indica que o Halving já não tem mais a importância que ele tem no passado. Tudo isso é comprovado com dados do mercado. Há quem diga que ele nunca teve essa importância toda que falam, porque isso também tem uma comparação com a entrada de liquidez no mercado tradicional e o preço do Bitcoin, mas era uma correlação muito menor do que é hoje. depois de pandemia e invasão da Ucrânia. Isso aí ficou bem mais intensificado. Então, assim, por questão de Halving, acho que é isso. Muito mais importância para a macro, para afetar o preço do Bitcoin do que para... E isso não volta atrás, né? No ciclo do Halving, não volta atrás. Agora, eleição americana. Qual que é a grande questão que a gente tem da eleição americana? Primeiro, a gente tem o Kennedy Jr. lá, que era o cara que falava bem de Bitcoin. Ele estava no Partido Democrata, saiu do Partido Democrata, agora está apoiando o Trump. E o Trump também, no meio desse caminho, também apoiado por outros caras republicanos, é o próprio J.D. Vance lá, que é o vice dele. Enfim, toda essa comunidade. O Trump começou a abraçar a ideia, começou a falar bem de Bitcoin. E, pô, a gente tem ali alguma coisa entre 10 e 50 milhões de americanos que tem alguma exposição, direta ou indireta, em cripto. E, na grande maioria dos casos, em Bitcoin. Então, isso aí começa a se tornar um eleitorado que tende a ir se tornando relevante, entendeu? E o que a gestão Biden fez durante os últimos quatro anos foi espantando esses caras, usando eles como bode expiatório. E como o cripto foi tratado como bode expiatório por vários governos, vários estados, ao longo dos últimos anos. Mais em específico, ali de 2016 para cá, a gente começou a ter cripto crescendo mais. Então, em específico, a gente tem cripto sendo muito utilizado como bode expiatório por algum tipo de instabilidade financeira. E, mais especificamente, ainda um bode expiatório por conta da questão do gasto de energia. E a gente tem, na gestão do Biden, esse apelo maior com renovação da matriz energética, com investir mais em campos de energia óleo, de energia solar, planta industrial de carro elétrico. E o Bitcoin também foi tratado como bode expiatório. Se for entrar hoje no portal da Casa Branca e pesquisar qual foi a proposta do governo Biden para tentar taxar em 30% a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, você vai ter o título lá falando ó, nós temos que fazer os mineradores de Bitcoin pagarem pelo custo social que eles estão infringindo aos outros. Então, é basicamente você usar a mineração de Bitcoin como bode expiatório. Você vê, pô, esses caras aqui estão gastando muita energia e isso acaba rimando com a minha pauta eleitoral. No meio desse caminho, a gente teve uma quebra gigantesca no mercado, FTX quebrando, Terra Luna quebrando, essas duas quebras saíram do universo dos entusiastas de cripto e foram para o mercado tradicional, virou página, manchete na Bloomberg, no Financial Times, no Wall Street Journal. Então, isso aí trouxe uma reputação ruim para a cripto justo em meio ao governo Biden. O Biden entrou ali em 2020, então ele ficou 20, 21, não, entrou em 2021. Então, ele entrou em 2021, foi o finalzinho ali do crescimento do mercado, tanto que eu lembro que a gente tinha ainda aquele momento lá do chairman da SEC, que o pessoal achava que ia ser positivo e tal ali em 2021. E aí, toda a quebra que a gente teve no mercado de cripto, ela foi, ela aconteceu durante o governo Biden. Então, se somou essa quebra, essa reputação ruim que cripto foi pegando, cripto sendo usado para evasão de divisas, por exemplo, em lugares que estavam sendo sancionados pelos Estados Unidos, e a gente tinha esse bode expiatório com relação à energia elétrica. Então, tudo isso foi se juntando para a gente ter uma postura que foi ficando cada vez mais proibitiva com relação ao mercado de cripto por parte da administração do governo Biden, entendeu? Junto com várias outras coisas, foi a tempestade perfeita. Você tem, pô, a guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, a maior corretora do mundo de onde quer, da China. Aí chamaram lá o cara lá, qual que é? O CISI? O CISI lá, e aí foram lá e processar o cara. Prenderam o coitado. Então, foi a tempestade perfeita, entendeu? O que aconteceu em relação a isso. E aí foi um eleitorado que estava órfão ali, que começou a pegar a bode do governo Biden, e o Trump, ele viu isso como oportunidade de falar, pô, vou abraçar esses caras aqui, vou conseguir alguns votos. E o Trump, ele também já tem uma postura, principalmente quando a gente fala de gasto energético, que é diferente do governo Biden. Uma das principais pautas que o Trump tem é de apoio da indústria de óleo e gás, de extração de petróleo, de xisto nos Estados Unidos e também de gás natural, que é uma coisa que a gestão do Biden tem uma postura um pouco menos positiva, porque tem a emissão de gases. E o próprio gás natural é uma das principais fontes energéticas da mineração. Exato, exato, porque também quando a gente teve aumentos de preços do petróleo e tudo mais, a gente teve uma evolução tecnológica muito grande de 2004, 2005 para cá, então foi uma coisa nova nos Estados Unidos e os republicanos e os republicanos abraçaram mais isso. O Texas, por exemplo, é um dos maiores estados de extração de gás natural e de petróleo de xisto nos Estados Unidos. Então o Trump abraçou isso, ele já tem esse apoio de lobby dessas empresas de extração de petróleo e gás e tinha esses caras de Bitcoin que a mineração em grande parte se utiliza dessa energia. A mineração de Bitcoin, por exemplo, hoje é colocada como o único recurso de demanda flexível e granular da grade elétrica do estado do Texas que eles utilizam para poder fazer a estabilização de grade elétrica porque a energia que vem eólica e solar é muito instável, então você precisa de uma fonte de energia que você consegue ligar e desligar muito fácil para poder usar energia em excesso ou então desligar quando você tem falta de energia. Uma bateria. Exato, mais ou menos como se fosse uma bateria, porque a gente não tem bateria então coloca isso como uma fonte de você conseguir monetizar a energia extra ou então desligar quando tem muita energia. Então assim, as coisas acabaram se juntando, o interesse da indústria de extração de petróleo e gás, a pauta do governo Trump, o interesse da indústria de mineração e a postura proibitiva com relação ao mercado de cripto e aí o que antes era um tema que era pouco debatido junto com o crescimento do número de usuários e investidores no mercado de cripto e principalmente em Bitcoin, a gente acabou criando ao longo dos últimos um ano principalmente uma divisão entre republicanos e democratas com os democratas sendo mais proibitivos com relação a cripto, os republicanos sendo mais apoiadores da indústria de cripto como uma indústria de interesse nacional e no meio do caminho foram tendo várias coisas se desenrolando ali e isso foi ficando cada vez mais acirrado. Principalmente até porque a gente tinha um lobby que partia em grande parte da FTX, dos caras de cripto que financiavam os democratas. um dos maiores doadores para a campanha do Biden foi o SBF e esses caras saíram então junto com isso ainda tirou o principal cara que financiava cripto do lado dos democratas quebrou e ficou com uma péssima reputação também para os caras porque esse cara estava te financiando roubou um monte de gente e tal, não sei o que então foi basicamente isso. Obviamente nesse cenário se o Trump ganhar é melhor para o mercado de cripto do que se a Kamala Harris ganhar isso aí é evidente a gente tem principalmente hoje são Ripple Coinbase EA16Z os maiores financiadores aí das campanhas eleitorais dos Estados Unidos dentro do mercado de cripto e a maior parte da grana desses caras está indo para os republicanos a gente tem outros caras também o dono lá da Misery o Ryan qual que é o nome do cara lá? Ryan Watkins é esse cara aí Ryan Selkins lá da Misery foi no comício do Trump tirou foto com o cara a gente tem um monte desses caras aí que começaram a se tornar mais trumpistas mais apoiadores deles só que desde que o Biden saiu da corrida eleitoral a Kamala tem liderado nas pesquisas e hoje fica meio 50-50 ali de quem é que vai ganhar talvez isso esteja fazendo preço no Bitcoin? eu acho que não porque a gente não teve tanto efeito disso nem quando o Biden saiu quando o Biden perdeu o debate lá talvez quando tiver decisão aí sim não sei não sei porque a grande questão na verdade é o seguinte até o momento macro tem impactado mais porque o principal evento que marcou os dois principais eventos que marcaram uma ascensão do Trump na corrida eleitoral no período recente foram o atentado que ele sofreu lá no comício e a derrota do Biden dentro daquele debate lá quando essas duas coisas aconteceram o preço do Bitcoin não se movimentou tanto quanto ele se movimentou quando dados macroeconômicos são liberados entendeu? então eu acho que é um pouco por isso agora assim em um cenário tudo mais permanecendo igual a única coisa que você vai mudar é o setteres paribus lá da economia todo cenário permanecer igual a única coisa que vai mudar é vai ser eleito Trump ou Kamala óbvio que o Trump vai ser melhor porque não tem o que ser pior parte do Trump para a cripto entendeu? pelo menos de maneira significativa agora para esse cenário de curto prazo eu acho que macro tende a impactar mais do que essa eleição o máximo que a gente vai ter vai ser uma postura um pouco mais proibitiva que é o que já está acontecendo porém uma coisa que poucas pessoas falam é que o lobby de cripto lá nos Estados Unidos eles têm os PECs que são como se você tivesse muita gente querendo apoiar uma determinada indústria e aí você faz um grande fundo um grupo de doadores um grupo de doadores e esse grupo de doadores vai terceirizar a doação para vários políticos que vão apoiar essa indústria então você tem por exemplo o APEC que é o PEC de defesa de Israel então vários doadores lá que estão que estão juntos com a causa de Israel eles vão lá doam para esses caras e esses caras doam para a campanha de política republicanos e políticos democratas você tem hoje um super PEC de cripto que foi composto que os principais doadores como eu falei são Ripple, Coinbase e Sixteen Z mas ele também tem PECs que são afiliados a ele e que acabam também sendo financiados de maneira indireta e nesses PECs que são financiados de maneira indireta para o super PEC de cripto a gente tem alguns que fazem doação majoritária para candidatos republicanos a gente também tem alguns que fazem doação majoritária para campanhas democratas e a gente tem o interesse da indústria de cripto de se profissionalizar e de sair desse dilema regulatório e tudo mais então eles também estão fazendo doação para campanhas democratas inclusive em alguns momentos a Elizabeth Warren que é uma das principais representantes desse lobby contrário a cripto ela foi meio colocada de lado por outros lobbies ali democratas entendeu e cara o interesse da indústria cara BlackRock por exemplo Larry Fink ele é um democrata de carteirinha o CEO da BlackRock ele é democrata aquele povo lá de Wall Street das principais universidades americanas o pessoal do Vale do Silício todos esses ambientes são majoritariamente democratas então quando a gente olha para mercado financeiro e mercado de tecnologia é impossível você ter cripto se desenvolvendo sem ter o dedo desses caras e que eles já estão dentro de cripto hoje principalmente com o pessoal de universidades de tecnologia e também chegando aos poucos em Wall Street entendeu então não tem como você ser uma indústria que cresce majoritariamente com caras que vem da Califórnia Vale do Silício e caras que estão em Nova York Wall Street sem ter um apoio de gente democrata entendeu então é meio inviável assim vários caras do mercado financeiro vários caras do Vale do Silício são de maneira geral apoiadores do partido democrata o próprio Larry Fink talvez tenha sido o principal representante disso que a gente viu de maneira mediática então pô o CEO da BlackRock é um cara que doa extensivamente para campanhas democratas ele é um democrata de carteirinha e obviamente ele fez alguma pressão para o Gary Gensler aprovar o ETF de Bitcoin entendeu isso aí fica evidente é quase que um racha político ali então com Wall Street e com o Vale do Silício tendo interesse no crescimento da indústria de cripto eu acho difícil que o lobby com relação aos partidos democratas faça com que uma vitória democrata continue sendo tão proibitiva quanto ela é hoje no governo Biden e uma candidatura da Kamala Harris por mais que o apoio mais explícito do Trump e o fato dele não usar a mineração de Bitcoin como um bode expiatório energético faça com que em um primeiro momento uma eleição do Trump seja melhor do que uma eleição da Kamala Harris entendeu perfeito perfeito cara muito bom tem uma dúvida aí não nenhum não perfeito eu concordo bastante com a visão principalmente da parte de que a eleição o fator eleitoral como um todo ele está fazendo menos preço do que macro então com certeza em fator de escala de importância macro ele faz muito mais preço para cripto nesse momento porém a gente tem uma certa sazonalidade negativa do mercado tanto de cripto quanto de bolsa americana em relação aos meses anteriores à eleição normalmente normalmente o período volátil exatamente e uma volatilidade negativa e às vezes o mercado ele prefere uma certeza de um cenário mais ou menos do que uma incerteza se vai ser bom ou ruim então eleição na maioria das vezes quando você tem eleição nos Estados Unidos o mercado ele acaba oscilando ficando com medo antes da eleição quando define a coisa e dá um estabilizado dá para arriscar então o Halvin da minha lista de consultas para investimento eu acho que dá já deveria ter feito quem comprou a Tese Out of Season depois o Halvin foi para a vala se você curtiu esse corte bora se inscrever no desafio 10x do jeito certo e se eu te contar que para fazer 10x em cripto não é só comprar as criptos com maior potencial envolve muita análise estudo metodologia e processo e é isso que eu vou te mostrar em 3 aulas gratuitas porque esse momento é um bom momento para fazer 10x em cripto quais criptos possuem esse potencial e na última aula eu vou montar com você uma carteira para fazer esses 10x sem assumir riscos necessários 10x do jeito certo 9, 10 e 11 de outubro para se inscrever é só clicar aqui no link na descrição e eu vou nem me despedir de você porque eu sei que eu vou te encontrar lá na aula e eu vou te encontrar